Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara